No dia 25 de novembro serão realizadas as eleições para a nova diretoria da OAB de Santa Catarina. Nossa equipe entrevistou os candidatos e candidatas à presidência, que vamos exibir ao longo desta semana. Hoje você vai conhecer a candidata Cláudia Prudêncio, da Chapa 4. Mais avanços, mais futuro. Cláudia, para a gente iniciar, como nasceu a formação da sua candidatura para a OAB de Santa Catarina? Bom, Luan, nós fizemos uma reunião no Colégio de Presidentes de Subseção, que são 51 subseções, e a grande maioria aprovou o meu nome, é um projeto coletivo. Nós tivemos reunião com o Conselho Estadual, que são mais de 90 advogados e advogadas que representam o Estado. Meu nome também foi definido. E nós fizemos uma reunião com a Advocacia Catarinense, via Zoom, e também nós conseguimos ali, a grande maioria, o apoio do meu nome. Mas eu acredito que este projeto, ele vem de um projeto coletivo de experiência, de competência e de dedicação. A senhora está preparada para assumir o cargo de presidente? Com certeza. Trabalho, comprometimento, seriedade, credibilidade. Estou 22 anos, sou há 22 anos advogada, no escritório, professora, universitária. Há 20 anos me dou ao Sistema OAB, já fui conselheira estadual, coordenadora-geral de comissões, secretária-geral adjunta, corredora-geral do TED e estive à frente presidindo a Caixa de Assistência da Advogada de Santa Catarina. Cláudia, a chapa recebeu o slogan de Mais Avanços, Mais Futuro. Onde é preciso avançar? Quais são as principais propostas? Bom, são várias, mas quero aqui destacar quatro delas. A primeira, a OAB sem anuidade, uma OAB autossustentável. O uso dos mais de 6 mil convênios da Caixa permitirá anuidade zerada, com descontos de farmácia, descontos de padaria, desconto de mercado e assim por diante. E se ainda, ao final de cada ano, sobrar o valor, o advogado terá como cashback essa devolução. Nós vamos implantar o programa mais honorário no bolso do advogado e do advogado catarinense. Como? Com a criação do SOS Morosidade Judicial. A OAB é quem fará interlocução pelo advogado junto ao judiciário, junto à corredoria e até mesmo o CNJ, se assim for preciso, permitindo que os processos tenham um andamento mais célebre e, consequentemente, honorários no bolso do advogado e da advogada. Nós vamos triplicar o valor da tabela dos honorários judativos e o nosso quarto e último compromisso, a criação do piso ético regional. Todas as ações permitirão mais receita para o advogado e advogado catarinense e menos despesas neste momento tão difícil pós-pandemia. Qual a primeira iniciativa caso eleita? Com certeza prioritária será o programa mais honorários no bolso do advogado e da advogada catarinense. Obrigado pela participação. Eu conversei com a advogada Cláudia Prudêncio, especialista em direito societário e empresarial, candidata pela Chapa 4.